O Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional expandiu a proteção normativa contra a violência sexual incluindo, além dos atos de violação ou agressão sexual, a escravidão sexual, a prostituição forçada, a gravidez à força, a esterilização à força e qualquer outra forma de violência sexual. Sob perspectiva das categorias de crimes internacionais, julgue o item a seguir. Atos de violência sexual como a esterilização forçada e a gravidez forçada, desde que praticados com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico ou religioso, enquanto tal, poderão ser considerados medidas impostas para impedir nascimentos no seio do grupo e, consequentemente, caracterizar o crime de genocídio. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 7º Crimes contra a humanidade 1. Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por, crime contra a, humanidade, qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de 1. ataque, generalizado ou sistemático, contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque, g, agressão sexual, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada ou qualquer outra forma de violência no campo sexual de, gravidade comparável.